Amigos, eu recebi um vídeo agora aqui que eu acho que vai deixar vocês chocados, mas principalmente vai mostrar o tamanho do nosso inimigo, como eles são poderosos e principalmente como o jogo é injusto pra nós. Como nós estamos em desvantagem e justamente por isso nós não podemos nos dar ao luxo de retroceder, de voltar atrás. Não tem, pessoal, espaço nesse Brasil pras pessoas de bem e pra esse sistema corrupto que se formou durante anos e anos. Então justamente por isso é importante que no dia 7 de setembro todos estejamos nas ruas, pessoal, seja em Brasília, seja em São Paulo, seja na sua cidade. Você só não pode deixar de fazer a sua parte. Acompanhe esse vídeo aqui, meus amigos, que eu vou mostrar pra vocês. Esse vídeo, pessoal, é de um acampamento que está se formando nesse exato momento em Brasília, justamente na Esplanada dos Ministérios. Quem já foi em Brasília sabe, são aqueles gramados lá onde ficam os prédios dos ministérios, um de cada lado das avenidas. Mas o mais curioso, pessoal, é que esse acampamento é formado por militantes do MST e índios que a gente sabe são controlados pela esquerda. Segundo informações da imprensa, uma das organizadoras desse acampamento é a Sônia Gualahara. E pra quem não lembra de quem é ela, ela foi vice do Guilherme Boulos, candidatura presidencial. Então vocês têm ideia, né? O que será que alguém, que militantes do PSOL, que membros do PSOL estão organizando uma manifestação desse tamanho? Reparem no tamanho, pessoal. Reparem como são bem estruturados. Banheiro químico, dezenas de ônibus, barracas. São muitas e muitas pessoas, muitos e muitos militantes. O que esse pessoal quer? E principalmente, meus amigos, principalmente, o que o STF permite que esse acampamento fique lá? O que o governo do Distrito Federal permite que esse acampamento fique lá? Não vamos esquecer que na época que estavam ocorrendo as manifestações patriotas, né? O pessoal de apoio ao Bolsonaro e queriam fazer um acampamento lá, os apoiadores do Bolsonaro, os conservadores, o STF proibiu o governo, perdão, acho que foi o governo do Distrito Federal que proibiu o Ibanez. Eles retiraram os acampantes do gramado. E agora esse pessoal pode ficar lá, segundo eles, segundo eles, a informação de que eles vão ficar lá até o dia 28 de agosto. Eu duvido muito. Eu duvido muito, eu acho que esse pessoal tá sendo colocado lá agora, eles estão chegando agora dia 22, eles não vão sair dia 28. Eu acho que eles estão ficando lá justamente pra confrontar os manifestantes do dia 7 de setembro, tentar desmotivar as pessoas do dia 7 de setembro aí lá. Eu acho que a polícia militar deveria ir nesse acampamento e investigar. Porque eu nunca vi acampamento de sem terra e de índio sem dezenas de armas brancas. Pode ter certeza que esse acampamento aí tá cheio de facão, de machadinha, de arco e flecha. Ah, é cultural. Não, não é cultural não, meu amigo. Você vai manifestar e você leva essas armas aí, alguma coisa tá acontecendo, pessoal. Alguma coisa tá acontecendo, tem que ser explicado. Então, divulguem esse vídeo, mandem esse vídeo pra 5, 10 pessoas nos seus contatos. Essas pessoas precisam saber o que tá acontecendo e a gente precisa de uma posição. Não existe isso. Eles estão agindo com um peso e duas medidas. Estão dando tratamento diferente pra duas coisas. Seu acampamento da direita não pode ficar lá, o acampamento desse guiado e liderado por militantes do pessoal também não pode ficar lá, pessoal. E, mais uma vez, meus amigos, vocês estão vendo a importância disso. Não esmoeçam. A gente precisa ir pras ruas dia 7 de setembro. Eu estarei lá. Garanto pra vocês, eu estarei lá. Ou em São Paulo, ou em Brasília, eu estarei lá. Eu farei essa viagem e vou até lá pra fazer a minha parte, pessoal. Nós precisamos apoiar o presidente, e não só o presidente. Nós precisamos apoiar o lado certo. Essa briga é muito maior que só o presidente, que só o Bolsonaro. Essa briga nem é dele, na verdade. Ele só comprou a nossa briga. A gente via como tinha realmente harmonia nos poderes antigamente. Nós nem sabíamos o nome dos ministros do STF. Por quê? Porque o esquema tava todo rolando tranquilo. Ninguém incomodava ninguém. Foi só entrar um presidente honesto que, de repente, um monte de gente começou a se sentir incomodada. E eles não vão largar o osso fácil. Eles não vão abandonar todo esse tema que eles construíram. E a gente precisa fazer a nossa parte. Então é isso, pessoal. Gostou? Não se esqueça de se inscrever no canal. Fred Rodrigues, deixe seu like. Deixe seu comentário. Mande esse vídeo pra 5, 10 contatos seus. É coisa fácil, é coisa rápida. Você faz rapidinho aí. Em dois minutos você manda pra todo mundo. Falem pra eles do perigo. E a gente precisa pressionar pra saber por que esse acampamento tá lá. E principalmente, a polícia não pode deixar que esse acampamento fique lá depois do dia 28, sobre o risco de haver confronto. Sobre o risco de haver confronto. E eu acho que isso é planejado. Eles tão querendo que fique lá justamente pra tentar desincentivar as pessoas. Desmotivar as pessoas a comparecer. E a gente não vai permitir isso. Eu vou de qualquer jeito. Garanto pra vocês. É isso, pessoal. Um grande abraço. Gostou do conteúdo? Considere fazer uma contribuição no Pix que tá na descrição. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.